Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Artilheiro, ex-cruzeiro e outros titulares desfalcam Coritiba anti-atlético. O Atlético enfrenta o Coritiba neste sábado, às 21h, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense não poderá contar com quatro titulares. Artilheiro do time no ano, o centroavante Léo Gamalho se recupera de um desconforto na coxa esquerda e nem viaja a Belo Horizonte. Ele já marcou 11 gols em 16 partidas disputadas na temporada. Léo não é o único desfalque no sistema ofensivo. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o meia-Tony Anderson sentiu dores na sola do pé durante a derrota por 2 a 1 para o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e ainda não se recuperou. O também meio-campista Andrei será outra ausência. O jogador apresentou desgaste muscular e, por isso, será poupado. Outro que se machucou no Brasileirão foi o Arley. O lateral-direito teve uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e foi substituído no primeiro tempo da estreia contra o Goiás, vitória por 3 a 0. O lateral Matheus Alexandre e o zagueiro Guilhermo de Los Santos brigam pela vaga de o Arley. No meio, Regis e Val devem ser titulares. À frente, Clayton tende a começar o jogo no lugar de Gamalho mais uma vez.